Olá, amigos e amigas, estou aqui com o nosso vice-prefeito Massimiro Basso, o nosso presidente da feira Anderson Bagatini, que representa toda a comissão da Expo Barra, para passar uma notícia a todos os nossos amigos e amigas, que infelizmente, frente à situação de saúde que vive o Brasil, teremos que cancelar a Expo Barra 2020. É uma decisão difícil, que foi tomada no dia de hoje, conversando com a comissão, conversando com as autoridades sanitárias, conversando com a FAMURS e com os nossos vereadores de Barra do Azul, mas infelizmente tivemos que tomar essa medida a fim de preservar a saúde da nossa população. Infelizmente, o coronavírus é uma doença que vem desde novembro, assolando o mundo inteiro, começou lá na China, foi para a Europa e chegou aqui no Brasil. Hoje, o governo do Estado do Rio Grande do Sul também decretou que, a partir de quinta-feira, serão suspensas as aulas na rede estadual. Várias medidas estão sendo recomendadas para as prefeituras, para que evitem as aglomerações. E a comissão da Expo Barra, juntamente com as demais autoridades, não poderia tomar uma medida diferente a fim de preservar a saúde dos barrasulenses, em especial da nossa terceira idade, que corresponde a 30% da nossa população e é o público de maior risco. Nesse sentido, a gente quer agradecer a toda a comissão organizadora, os nossos funcionários públicos, a Emater, os expositores que acreditaram na Expo Barra, enfim, todo o nosso comércio local, as pessoas que estavam preparadas para fazer a maior e melhor Expo Barra que Barra do Rio Azul já viu. Com certeza, essa parada é estratégica, pois preservando a vida, com certeza o dinheiro investido até nesse momento na Expo Barra será recuperado, pois Barra do Rio Azul é uma terra próspera, um povo trabalhador e, com certeza, a nossa gestão continuará batalhando para que Barra do Rio Azul continue sendo referência no Alto Uruguai e no Rio Grande do Sul. Não posso deixar de registrar também o nosso agradecimento aos nossos agricultores, aonde mais de 110 animais seriam expostos aqui na Expo Barra, mostrando a força da genética, mostrando a força da agricultura de Barra do Rio Azul. O nosso muito obrigado, em nome do nosso vice-prefeito Massimino, do nosso presidente da feira, Anderson Bagatini. Com certeza, hoje estamos com o coração abatido, mas com a responsabilidade, o dever cumprido de proteger a saúde da nossa população e de toda a região do Alto Uruguai. Cada um tem que fazer a sua parte para a gente mandar esse coronavírus embora. As pessoas que estão gripadas se cuidem, fiquem em casa para não prosperar o vírus para outras pessoas, pois vai chegar o momento que não sabemos mais qual é o vírus da gripe e qual é o vírus do coronavírus. Então, nesse sentido, cada um faça a sua parte, faça a higienização para que a gente possa, sim, eliminar esse vírus e voltar a ter a vida normal que tanto a gente gosta de viver aqui nessa terra. A Prefeitura de Barra do Rio Azul, mais uma vez, agradece a cada cidadão, a cada expositor, a cada pessoa que batalhou e acreditou. Com certeza, Deus continuará abençoando a cada um de vocês e a nossa querida Barra do Rio Azul.